Vamos então, mamãe, pro sapi, vamos! Vamos, Lago, mamãe, que eu tô com peça de pro sapi! Vamos, Amanda, senta aqui no seu belezinho conforto, quietinha. Mamãe, eu vou levar minha bolsinha, hein? Pode levar, mas segura direitinho pra ela não cair, hein, Amanda? Deixa a mamãe colocar aqui, ó, no cintinho, pra não cair a sua bolsinha. Tá bom então, mamãe. Ai, como eu dói o McDonald's, eu vou me acabar de tanto comer. Vamos lá, Amandinha, mamãe, eu vou abrir pra você, mas tem que comer devagarzinho, hein? Não vai comer com pressa, porque senão você vai se engasgar, hein? Igual naquele dia que você se engasgou, hein, dona Amanda? Até parece, né, mãe? Eu casi nem como, assim. Igual naquele dia que eu vim aqui e só comi um hambúrguer. Não, você comeu dois. Ah, mas o primeiro não conta, mamãe, que ela é pra meu apetite. Toma, Amandinha, batata. Hum, hum, ai meu Deus, Amandinha. Ai, deixa eu, mamãe, deixa eu a batata. Hum, que batata. Amandinha, você vai se engasgar. Não vou não, mamãe, não vou não, não vou não. Mamãe, eu quero chichup, mamãe. Me dá canto de batatinha com chichup. Tá boa, Amanda, ketchup, né? Vamos lá. Ups, só um pouquinho, hein, dona Amanda? Toma. Hum, 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 que delícia, chuchup, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, hum, amanda, meu Deus do céu, minha filha, que mordida enorme. Calma, mamãe, deixa eu a mamãe te ajudar. Vem cá. Vai lá. Desentalou, Amanda? Ainda não, mamãe. Levanta o bracinho, Amanda. Respira fundo, vai. Ah, ah, mamãe, essa coisa é do ponta pra outra. Nossa, Amanda, mas o que é isso? Não é nada, mamãe, só tô libelando os gajos. Hum, tem tanta gente nesse shopping que eu acho que eu vou comer tudo rápido pra ninguém pegar. meu lanche. O que que você acha, hein, criança? Se fosse você, você comia tudo assim rapidinho, rapidinho, ou deixava pra alguém? Quero aqui pra ninguém também. Olha aqui, Amandinha, sua surpresa. É a katana. E vem até com uma figurinha, que é tipo uma tatuagem. É só você molhar e colocar na pele. Toma, Amandinha, agora eu tomo danoninho. Hum, ai, dólar danoninho. Hum, mais uma. Hum, como dólar. Ai, dólar danoninho. Mágio, mamãe, calma, Amanda. Hum, hum. Ah, Amandinha, vamos limpar essa boca, hein. Ô, como é que você tá? Ai, mamãe, eu nem acabei de comer. Acabou sim, Amandinha, já acabou tudo. Mas, mamãe, você não vai culpar outro? Claro que não, Amandinha. Por que, mamãe, você não tem dinheilo? Não tenho dinheiro e não pode comer muito assim. Ai, meu Deus do chão. Vim no sapo só fazer um lancinho básico. É muito prejuízo. Vou brincar, vou brincar mais. Ih, mamãe, tô cercando tudo. Ih, o bichinho. Ih, o bichinho, vem o bichinho. Olha, chocando o ticket. Opa, eu vou brincar em outro bichinho agora. Mamãe, me leve em outro. Mas, bichinho, temor que não tem que fazer esse gol. Vai, papai, vai, papai. Me ajuda, papai. Ixi, ixi, vai. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. É minha vez, é minha vez. Sai daí, sou perna de pau. Vai, Gico. Vai, Neymar. Vai lá, bota essa bola pra dentro. Me, pega, vai. Vai, Gico. É minha vez. 맛있어요. Vai, Gico. Vou pegar, bom. Vai, vai. Ears, vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri